E um caminhão tombou durante a passagem em uma ponte de madeira que acabou se quebrando no córrego dos Marinhos, em Santa Luzia, distrito de Caratinga. Nesta terça-feira, o veículo que carregava silos, compartimento usado para armazenamento de produtos agrícolas e parte da carga, caiu dentro do córrego. O motorista não se feriu. Segundo os moradores, a ponte de madeira já precisava de uma reforma ou a construção de uma nova de concreto e que esse pedido já havia sido feito para a Prefeitura. O veículo foi retirado por um guincho e a Prefeitura de Caratinga informou por meio de nota que não recebeu anteriormente nenhum pedido pela referida ponte da localidade. Que após o acidente, houve um pedido de um vereador para que fosse avaliada a possibilidade de ser reconstruída essa ponte. Disse ainda que a equipe da Secretaria de Agricultura se deslocou para o local e fez levantamentos técnicos. E que as pontes de madeira são projetadas para suportar um peso de até 10 toneladas.